Se o cara chateia, mesmo concordando com o que você fala É mala, oi, é mala E se continua te tratando bem, se você o maltrata É baú De pirata Se fala cuspindo ou então cutucando e te deixa irritado É vento Encanado Se senta na mesa e todos levantam, caso isso ocorra É chato Gangorra Lugar pra junta chato É botequim Tem de todo formato De variedade sem fim Tem chato que gruda Tem chato membrana Tem chato que chora uma vez por semana Tem chato que fala e ninguém lhe dá bola E chato que bebe e fica meio boiola Tem chato que vive contando piada E chato folgado que leva porrada Mas de todo tipo pior para mim é o chato que só puxa samba ruim Lugar pra junta chato é botiquim Lugar pra junta chato é botiquim Se fala cuspindo e se fala cuspindo ou então cutucando e te deixa irritado É vento É vento É vento Encanado Se senta na mesa e todos levantam, caso isso ocorra É chato Gangorra Gangorra Lugar pra junta chato é botiquim Tem de todo formato De variedade sem fim Tem chato de esquerda que quer discursar E tem de direita que manda matar Tem chato que é duro mas banco riquinho E chato metido a entender de vinho Tem chato esfumante que odeia fumaça E tem meio chato que é até boa praça Mas de todo tipo que me mete medo É o chato que só quer cantar samba em reno Lugar pra junta chato é o bar do Alfredo Lugar pra junta chato é botiquim Lugar pra junta chato é botiquim Isso parece esteira de aeroporto Lugar pra junta chato é botiquim Lugar pra junta chato é botiquim Obrigado por assistir.